A META BEIRA DO VAPÔ Isso é Iguinho e Lulinha Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinhos Não quer sair em cima de mim É que ela gosta dos cachorros No rio descarada Ela não senta, senta, senta E eu não traga, traga É que ela gosta dos cachorros No vaqueiro descarada Ela não senta, senta, senta E eu não traga, traga É que ela gosta dos cachorros No vaqueiro descarada Ela não senta, senta E eu não traga, traga É que ela gosta dos cachorros Tudo no rio descarada Ela não senta, senta, senta Olha o swing do zaqueiro Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinhos Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros No vaqueiro descarada Ela não senta, senta, senta E eu não traga É que ela gosta dos cachorros No vaqueiro descarada É lá no centro, centro, centro Cápia!